E o América recebeu o Ipatinga na Arena do Jacaré. A equipe de Mauro Fernandes não jogou bem. A goleada refletida do placar de 4x1 não mostrou as dificuldades que o time teve na partida. O América pressionou e acabou conseguindo um pênalti aos 11 minutos, quando Camilo caiu na área. Fábio Júnior bateu à esquerda de Bruno, que acertou o canto e defendeu a cobrança. O lance deu moral para o Tigre, que passou a avançar mais. Ipatinga abriu o placar aos 23 com o Anderson, que chutou e contou com a sorte. Já que a bola desviou em Micão antes de entrar. A história da partida começou a mudar aos 32 minutos. Quando Camilo fez boa jogada pela direita, mandou na área e Luciano apareceu, completando de primeira para o gol. Na comemoração, o armador retirou uma fita preta do calção e apontou para o céu, homenageando o ex-companheiro William Moraes, assassinado em Belo Horizonte na semana passada. Na volta do segundo tempo, não demorou muito para a virada. Logo aos três minutos, saiu o segundo gol do Coelho. Irene cobrou o escanteio e mandou a bola na cabeça de Fábio Júnior. E nem precisou pular para mandar a bola para o fundo das redes e fazer 2x1 para o América. Aos 38, Marcos Rocha foi derrubado na área por Duílio. Fábio Júnior se apresentou novamente para a cobrança e dessa vez não perdoou. Mudou a batida e mandou a bola no canto direito de Bruno. Aos 44, a vitória virou goleada. Moisés sofreu pênalti, se apresentou para a cobrança, mas veio a ordem do banco para que Fábio Júnior batesse. O atacante converteu mais um e fez o quarto gol do Coelho, seu terceiro da tarde. Na comemoração, Moisés mostrou uma camisa com a foto de William Moraes. Foi uma vitória boa para o América, mas foi uma vitória que nós não jogamos bem. A equipe, logo no começo do jogo, teve várias oportunidades para fazer o gol. Inclusive, perdemos uma penalidade. E, dali, nosso time foi um time muito sem inspiração no intervalo do jogo. Eu disse para eles que o meu time estava muito sem vibração no jogo. E a gente tinha que buscar mais, com mais insistência, o gol do adversário para podermos conseguir uma vitória. Acho que os gols nasceram naturalmente, mas sem aquela partida brilhante que a equipe do América está acostumada a fazer. Eu concordo com o Mauro, até mesmo porque se trata da terceira partida no Campeonato Mineiro. Eu acho que a equipe sentiu um pouquinho hoje, não fez uma grande partida, mas valeu pela vitória, né? E pela vontade e determinação do grupo. Independente de qualquer coisa, isso aí eu creio que não faltou. Valeu só pela determinação mesmo, porque jogou mal pra caramba. Obrigado.